O céu está em cima, o chão embaixo O chão está embaixo, o céu em cima, está embaixo, o céu em cima E eu agradeço por poder O ar que entra na minha narina e mexe a melva na colina E eu agradeço por poder O mar que salga a pele do maluco em Salvador E perdão, eu agradeço pelas ondas O sol que queima a nuca do meu mundo Esquenta o pé do maveluco O banho de sol, quadro de chuva O solar Eu agradeço por me descascar O ser está Estrela lá Sei aqui, acho que sei O lar Estrela lá Sempre está E eu agradeço por poder Estrela lá Estrela lá Estrela lá Estrela lá Estrela lá Estrela lá Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito Me dê força pra andar, humildade pra aceitar Gratidão pra merecer, dá-lhe o pão pra me comer E coragem pra enfrentar, toda vez que o pão comer Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito Me ajude a distinguir, quanto é hora de ouvir Quanto é hora de falar, quanto é hora de esperar Quanto é hora de agir, toda vez que o pão quebrar Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito Me dê luna e me dê luna e me dê cota Me dê gente boa em volta Me dê mato pra pisar Me dê fogo pra queimar Me dê mar e cachoeira Toda vez que eu precisar Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê paz dentro do peito Oh meu Deus, oh meu Deus, cansei já de andar sem jeito E tá medo de não amar E tá medo de não ser amado E tá medo, 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 medo danado E tá medo de amar E tá medo de ser amado E tá medo, 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 medo danado E tá medo de não amar E tá medo de não ser amado E tá medo, 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 medo danado E tá medo de amar E tá medo de ser amado Eita medo, 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 medo danado Medo de mostrar nossa feiura Eita medo da loucura Medo de mostrar nossa fraqueza Eita medo da tristeza Medo de não ter nem pra comer Eita medo de morrer Medo de amar, medo de ser amado Eita medo, medo danado Medo de não amar, medo de não ser amado Eita medo, 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 medo danado Eita medo de amar, eita medo de ser amado Eita medo, 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 medo danado Medo da solidão, medo do vazio Eita medo doentio Medo de errar, medo de ferir Eita medo sai daqui Medo de não ser o que Deus quer Eita medo dar no pé Medo de amar, medo de ser amado Eita medo, medo danado Medo de não amar, eita medo de não ser amado Eita medo, 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 medo danado Eita medo de não ser amado Eita medo, 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 medo danado Eita medo, 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 medo danado Eita medo, 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 medo danado Eita medo, 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 medo danado Amém. Eu vou lavar o alface direitinho Que é pra não ficar bichinho Quando é hora de comer Eu vou varrer todo o chão da minha cozinha Que é pra ela ficar limpinha Quando é hora de rangar Eu vou cortar a cenoura, a abobrinha A cebola miudinha Pra lentilha temperar Eu vou olhar com a morcada, tomate O arroz, batata, doce Que de solo longe trouxe O colono camponês E dessa vez Vou comer agradecido Por estar sendo bem nutrido Pelos matos que Deus fez O arroz, batata, doce O arroz, batata e doce Comprado O arroz 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 Existirá uma palavra que mereça ser pronunciada Para quebrar o silêncio que há Quando eu me sento em minha cama no escuro sem ninguém Para me ouvir falar Existirá uma palavra mais profunda e mais verdadeira Que o som do mar Será, será que há algum fonema mais bonito Que o fonema dito pelo nada quando cê está Que o fonema dito pelo nada quando cê está Que o fonema dito pelo nada quando cê está Que o fonema dito pelo nada quando cê está Que o fonema dito pelo nada quando cê está